O orçamento, como fazer o orçamento? Como dar preço? Existe tabela de preço? Como que eu organizo o orçamento para que ele seja lucrativo? Você sabe que quando você vai fazer o orçamento de piso e investimento, ele tem que dar lucro. E lucro, pessoal, é o que sobra no final, depois do que você arrecadou com o teu trabalho e pagou suas despesas. O que sobra é o lucro. Dá um exemplo, se você ganha R$6.000 por mês, mas tem R$5.500 de despesa na sua casa, aluguel, prestação da casa, carro, combustível, alimentação e tudo mais, pagou tudo isso aí com o seu salário ali do mês, sobrou R$5.000, o que é lucro é esses R$500 aí que é lucro, certo? Então, assim, como fazer o teu orçamento dar mais lucro? Como você ganha mais com o assentamento de piso e investimento? É isso que eu vou te explicar num super produto que eu estou criando, pessoal. Vou criar um curso sobre como montar orçamentos, orçamento de pequenas obras, de grandes obras, orçamento de reforma, como fazer os seus orçamentos darem lucro, como fazer parcerias, como manter a rotatividade no trabalho, tudo isso preparando o curso para vocês, como preparar orçamento, como fazer orçamento, mais bônus, como montar parcerias que vão te dar mais lucratividade e que vão te dar trabalho o ano todo. Tudo isso vai estar num super material que eu estou preparando para vocês. E se você quiser, já, tipo, ser o primeiro a receber esse material, pessoal, na descrição desse vídeo aqui, no primeiro comentário ali na descrição, eu vou deixar o link do nosso Telegram. Entra lá no nosso grupo do Telegram, que assim que eu fizer o lançamento desse novo curso, eu vou estar postando para vocês lá, beleza? Pessoal, aguarde. Esse curso vai dar o que falar. Se você quer ganhar dinheiro com assentamento de piso, você tem que fazer esse curso que eu estou montando. Como fazer orçamentos lucrativos e ter parcerias para rotatividade de trabalho. Você não pode perder. Se inscreve no Telegram aqui, beleza? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho